Começa a dinheada! Vamos! Vamos! Vamos lá, Corinthians! Corinthians! Vai, Corinthians! Tô em frente pra Caimbu aí, cara. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Aqui, todos os cadernos estão funcionando. Vamos lá, pessoal! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Técnico-Montagno, Jorge Henrique, Ronaldo e Dentinho. O Paulo Henrique, Neymar, Cléber Pereira e Maxon é o time do Santos que tenta reverter essa vantagem. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vamos conhecer o campeão paulista de 2009. Vamos conhecer o campeão paulista de 2009. Vamos conhecer o campeão paulista de 2009. A gente acompanha, a partir de agora, a bola em jogo para você ligado na Globo. Vai, Corinthians! Passou pelo Alessandro, sobrou no Flamber! Ele bate para fora! Ela subiu, bloqueada, e o goleiro subiu nem para fora foi. Pento quente no jogo! Alessandro! O Santos tem empurrado o Corinthians no campo de DP. Felipe! Foi de zagueiro de carrinho no pé do Neymar em Giroud. São 15 minutos no placar do Pacaembu. 0 a 0 no placar de 0 a 0. O Corinthians é campeão. O Douglas bateu para o gol! Felipe! Botou na frente, bateu cruzado para o gol! E ela passou! O Santos começa muito bem a partida. Protegiu o Tocu na frente. O Cléber Perena está impedido. Estava impedido. Volta o Cléber Perena, linha de fundo. Direto para o gol! Felipe! Quem está mais tempo com a bola no pé? Com 24 minutos de jogo, 58% desse tempo ou ela fica no pé do Santos? A opção é boa do Cléber Perena, saiu Felipe! Penalidade máxima! A Cléber Perena dividiu com o goleiro, fez a fita da roubada. É pênalti! Criber Perena, saiu Felipe! Criber Perena! A bola para o gol! A bola para o gol! O Santos vai incendiar o jogo Kleber Pereira, chuta cruzado, olha o Santos Para Henrique, para o gol, Felipe Incendeia o Pacaembu A bola está russa A bola furou E ele parou o jogo e o Corinthians fica louco da vida E a regra é clara, se a bola fura com a bola em jogo Você tem que paralisar e dar a bola ao chão O Manu não tem razão, a bola furou As bolas estão sendo substituídas, hein, Oscar? Está balando Bala para o Treguinho, Treguinho tira Ei, Maestro O que é isso, né, Oscar? Vamos falar o que? Vamos continuar o jogo, o Laverro Peixe No jogo, depois da dommagem do Juiz A gente não ataca Não, e na preta, recebe ele aqui na esquerda Já passou a metade Não, e na preta, recebe ele aqui na esquerda A gente não ataca, não, e na preta 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 Coríntios! 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 Não é hora de perder a cabeça, não é hora de você partir pro revide ou pra jogada mais violenta. Desse tratam de um bom jogo de pitmall, principalmente porque tá bem jogada. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL